Olá galera, eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos fazer uma review aqui de uma distribuição brasileira e também gringa, cara. Ela é ambígua aí, que é a distribuição LocalS. E pra fazer essa review junto aqui, eu chamei o criador, né velho? Que é o Nicão aí, o Nicão que já tava aqui no canal. Ele é gringo, talvez alguém vai sentir uma diferença. Tudo certo. Tudo certo, Nico? E aí, tudo certo, Chef? Obrigado pelo convite. E bora lá testar o Locos, a nova versão. Ó, o nome certo, Locos. Ah, isso. Vamos dar, olha. Tu lançou quanto essa versão aí, cara? Hoje mesmo. Hoje mesmo. Sim. Tinha outras versões antigas, né? Mas agora tem algumas coisas extras. Entendeu? Alguma correção de erros. Então, Chef, antes de começar, eu quero te falar uma coisa, né? Porque o Locos é um resping do Ancheeks. O que é isso que diz? Quer dizer que eu peguei o Ancheeks Linux, né? É uma distribuição que usa quatro Windows Manager. Usa, por padrão, o IWM, JWM, Fluxbox e outro que não sei como é a pronúncia. Que seria como Herbsflutgum. Uma coisa assim. Aí tu coloca na tela, tá? Herbsflutgum. Isso, mas peraí. Tá tudo em espanhol. Mas, como teu canal é em português, eu quero que tu aperte F2 agora, antes de iniciar. F2. E aí tu vai procurar português BR. Que tá na direita. Elaboradinho. Vou botar português aqui. Só clica com enter. E agora vai. Boa, posso iniciar? Agora sim vai aparecer. Isso. Beleza. Agora sim, cara. Agora vai aparecer tudo em... Em português. Show de bola. Então ele usa o init. Ele não usa o system dele. É o que ele usa de init, cara? Ele usa o system 5. System 5. E ele é orientado, o Locos, né? Para computadores velhos. Para computadores fracos. Tem versão de 32 e 64 bits. A gente agora tá testando a versão de 64, né? Ó, bonitão, Nico. Olha só. Tem desktop LXD. É bem rapidinho. Ó, tô vendo aqui. Tá tudo aí em espanhol. Tem o arquivo leme.txt, né? Uhum. Eu gostaria que tu acesse antes de instalar. Beleza. Porque aqui tem algumas informações que dá pra ver agora. Depois não tem mais. E aí, olha só. Tá tudo em espanhol, né? Mas... Dá pra entender. Dá pra entender. É baseado, então, em Debian 11. Que buzzia. É isso? O Antix 21 tem base com Debian 11. E o Locos também. Aí tem usuário padrão, né? Uhum. Para a versão live, que é live e senha live. Tá. E o root? E o root, entendeu? Isso. Tá ali as teclas que eu fiz. Então, por exemplo, o terminal tu abre com a tecla super, né? É a tecla do Windows, né? Uhum. Super e T. Super. Entendeu? Ah, então tu personalizou aqui uns... Sim. Então aí tu pode fazer um neofetch agora, se quiser. Neofetch. Vamos ver quanto tá consumindo de RAM na live pra ver? É. Ó, só isso, cara. 175 MB. E sabe o que é o legal aqui pra avisar pra galera que tá assistindo? Como a gente tá virtualizando, normalmente ele pesa um pouco mais, né? É. Ele não é como uma máquina física, né? Tenho instalado uma máquina real, tá? Faz tempo já. Uhum. E na minha máquina, que é um Core 2 Duo, né? Antigão. Ele tá pegando mais ou menos 220, 230, por aí. Que ainda é muito leve, tá? Mas isso... Depois tem instalado, atualizado? Sim, sim, sim. Tudo instalado, atualizado, bonitinho. Mas quando tu sobe ele de primeira, assim, ele ocupa tudo isso ou não? Ou menos? Tudo isso eu digo, assim... É, mais ou menos 200, por aí, sempre. Depende também da máquina, né? Às vezes mais, às vezes menos. Já vi máquinas que pegam em 180 de RAM. Já me mandaram fotos e tal. Outra coisa que eu queria falar, né? Por que o nome? O nome de Locos é porque, tá, eu tenho um canal, né? De Linux, em espanhol. E o nome do canal é Locos por Linux, né? Que traduzido seria como Locos pelo Linux. Então, fazendo aí um joguinho de palavras, botei Locos Linux. Só isso. Legal. Quer dizer 5.10, Nicão? Isso. Então, já reconhece bastante hardware aí também, né? Sim. Essa é a versão 64, né? Isso. Mas eu vou usar sempre, né? Tipo, versões de kernel LTS. Sempre. Melhor coisa. Sim. Eu sei muito bem que já tem a versão 5.15, né? Mas eu acho que não é necessário para uma máquina velha. E a versão de 32 bits, ele tem kernel 4.9. Que ainda tem suporte. Legal. Estou testando usando as teclas de atalho aqui. Beleza. Então, cara. Bora instalar? Vamos instalar. Para a gente ver como... Tem aí o instalador. Pode clicar. Tá. Depois a gente vai ver o wallpaper aqui. Tem bastante wallpaper personalizado? Tem, tem. Tem? Fechou. Então, clicar no instalador aqui, galera. Aí, executar. Executar. Olha só. Tem um usuário criado que era live e a senhora live, né? Tá. Então, bota aí live. Enter. Isso. E aí aparece o instalador, né? Olha só. Tu que fez o instalador aí ou é do antiques? Não, não. É criado, mas um usuário italiano me ajudou. Oh, legal. Nome de usuário live? Nome de usuário... Não, aí tu cria. Ah, é para criar já. Pode botar Slack Chef, por exemplo. Pô, que legal. Encontra a senha. Então, senha. Aí tu cria a senha ali. 1, 2, 3. Vou botar uma senha difícil, tá, cara? Não vai me hackear. Isso. Beleza. Senha de root aqui embaixo. Então, vou botar 1, 2, 3, 4 para complicar mais para a tua vida. Isso. E agora, olha só. Aí aparece. Eliminar o usuário live. Porque o usuário live já está criado. Sim. Então, bora eliminar. Tu não quer. Beleza. E tu vai criar o usuário novo. Então, bota aí criar o usuário. E bota instalar. Ah, isso aí. Se quiser que entre automaticamente. Bota aí, autologuinho. Vou tirar que eu quero ver até ali. Vamos lá. Instalar. Instalar. Aí espera um pouquinho aí que está criando o usuário, né? Porra, mano. Que bonito, cara. Ali embaixo, né? Tem para configurar o teclado. Já aparece BR, né? Porque tu configurou antes de iniciar. E aparece o teclado americano. Aparece dois. Tá. Mas vai ali em alterar. Beleza. Aí o americano tu pode tirar. Clica aí. Remover. Vai no menos. Aí bota OK. E deu. E a galera tem utilizado bastante essa distro? Sim. Já tem mais de 8 mil descargas. Ou não sei como se fala em português. Desculpa aí. Download. Isso. Vamos lá, então. Próximo. Vai no próximo. Fazer uma configuração, particionamento. Isso. Posso deixar padrão mesmo? Sim. Aí tem também, olha só. A barrinha essa. Que tu pode mexer e vai te fazendo a home. Se tu quiser. Ou pode não fazer home. E fazer tudo na raiz. Entendi. Legal. Entendeu? É legal. Posso criptografar. Criptografia é uma coisa, Nico, que... Estou avisando para o público que está assistindo. É até interessante porque... Principalmente para notebook, galera. Se você vai instalar o local OS aí no notebook, né? Mais velho, até mais atualzinho. É interessante criptografar porque se você perder ou for roubado, as suas informações não vão estar disponíveis assim facilmente. Então é interessante criptografar. Como estamos testando, não precisamos aqui. Posso dar um próximo, então? Ah, dá para pressionar mais coisas aqui. Personalizar. Formatar e usar todo o disco? Sim. Aí está vendo que é o mesmo instalador do Antix, né? Agora vai ali em próximo. Tá. Ele já pega as informações. Vai ser com grub, com MBR. Ele já reconhece que é automático quando é UEFI, cara? Sim. Ele já pega e bota. Sim, ele é compatível com UEFI e BIOS Legacy. Não tem problema nenhum. Legal. Botão próximo. Nome do computador, que vai aparecer na rede, né? Vou botar aqui... Bloco OS. Pronto. Oba! Domínio. Bloco OS.com.br. .gov. Botar .br. Próximo. Isso. Instalação está em andamento, tá? Ah, isso de localização, na verdade, é o idioma. Hum, tá. Beleza. Aí onde aparece configurar relógio, que aparece América, São Paulo. Uhum. Aí sim, pega os mirrors e tudo isso, né? Legal. Assim como está, já está beleza. Ah, cara, e sabe que ele pegou certinho o meu horário aqui, cara? É, legal. Tem distância. E aí, olha só, tem configurações de serviços, avançado. Uhum. Tu bota ali em recibir. Aí tem algumas coisas que tu pode, né, tirar, se tu quiser. O Dimon, galera, pra quem também não sabe, tá dando uma olhada, esses serviços são que vai ficar em segundo plano aí na distribuição. É, e você pode tirar alguma coisa, ou botar, por exemplo, impressora. Você não tem, você não vai utilizar uma impressora, então pode tirar o serviço se existir aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, aqui no meu caso, eu vou tirar o sudo, que eu não uso. É... Deixa eu ver o que podemos tirar mais. O R-Sync também não vou usar. O FW é um... Um Firewall, né, bem simples de ser usado. E o resto eu vou deixar aqui. Então, ok, só pra brincar. Próximo. E agora é só esperar. Só esperar? Isso. Só cantar, Nico? É. Cara, vamos ver quanto tempo vai demorar aí, ó. Começou 16h41. Ele é rápido pra instalar na máquina física? É, é rápido, sim. Bem rápido? Beleza. E sabe o que que é legal isso aqui, ó? É... Pra galera que tá assistindo também. A gente tem dois tipos de instalador, né? Temos... Na verdade, três. Esse estilo de instalador, ele copia, né? Ele faz uma cópia da live. É, tu pode ir ali em arquivo de registro e tu vai vendo como vai copiando e tudo. Ali em cima. Hum... Tá vendo? Ah, ele mostra as informações, legal. É, e a segunda seria pacote por pacote, né? O Slacker faz isso, tá, galera? O Debian também faz. Não na versão com calamares, a versão normal, lá. E aqui, esse tipo de cópia, tá? De instalação é bem mais rápido, né? E instalar pacote por pacote, né? Galera, instalou. Então, deu três minutos em máquina virtual. Mais rápido que fazer um pão com manteiga. E a gente vai reiniciar aqui o sistema, ó, Nicão. Vamos lá, ó. Finalizar. Mas como eu sou hardcore, eu vou cortar o negócio aqui, cara. Vamos ver lá. Hum, grubizão. Tá, grubi bem simples. Bem simplório, tá. Vou botar pra iniciar. Essa é a tela de login personalizada. Ah! Vamos lá, ó. Um, dois, três aqui, Nico. Beleza, fez a cópia. Primeira coisa, como eu sei, Nico, que a galera sempre me pede. Vou ver mais uma vez o consumo de memória e também o espaço utilizado. Então, é tecla Super T, né? Isso. Tá, então fechou. Vamos dar um Nelfit aqui. Está consumindo 150 MB, ó. 150 MB. É porque a diferença que tem o Antix, tá ligado? O Antix tem quatro Windows Managers, como eu falei. É complicado, é feio. Tem um monte de coisas que ninguém usa, entendeu? Tem muito... Tipo, vem muito recheada de coisas que ninguém usa. É. Bem assim. E, por exemplo, o Antix não tem lixeira. Tem problema com o FS Tabby, tá? Que não pega partizões NTFS. O Locos, sim. Isso já foi corrigido. E outra coisa. Cada vez que alguém tem um probleminha, né? Tipo, alguém não. Já quando são quatro, cinco pessoas, o mesmo problema, eu vou estar corrigindo, tá? Aí tem um pequeno script, né? Para atualizar. O negócio é assim. Tá, tu não tem sudo agora. Não sei se tu vai entrar como... Vou entrar como root. Como root. Tá, olha só antes disso, ó. Tá consumindo, galera. O root aqui, a raiz, né? Tá consumindo 3.5 GB. Sistema instalado, perfeito funcionamento. Então é bem pequeno, realmente, tá? Pelas distribuições que a gente vê aí que a gente tem no mercado. É realmente bem pequeno. E aí só ocupa 1 GB. É, eles 1 GB. Bem pequenininho mesmo. Legal, Nico. Muito bom trabalho. Vamos ver realmente aqui de volta o kernel. 5.10. Vou entrar como root. 1, 2, 3, 4. Queria... Quer mostrar alguma coisa para fazer aqui? Agora... Sim, faz assim. Updates. Locos. Tudo junto. Isso. Dá um enter aí. Agora não tem atualizações, né? Mas já vai aparecer. Ah, não tem atualizações. Between and Shell, então. É. Aqui. Espere! Cara, sabia que como é em Script Shell, a gente consegue também traduzir essa parte, cara? Pegar o próprio linguagem do sistema e jogar na tela do usuário? É, legal. Legal, cara. Tem um nano aqui... É, tipo, tem algumas coisas assim de traduzções, né? Para fazer. Para português, né? Porque tá tudo em espanhol. Mas, cara, dá pra usar de boa. Igual, por exemplo, distros grandes, como por exemplo, PopiOS. Tem um monte de coisas em inglês. Que não está bem traduzido. Então, o Locos também, né? É, normal. É, devagarinho vai. Tem repositório próprio? Não. Não tem repositório próprio? Tá, por enquanto não. Tá utilizando só do Antix. Do Antix, tá. Mas, outra coisa. Eu quero que tu abra a pasta de usuário, né? Do Documentos? Sim, pode ser. Tá. Tipo, dá um para trás. Aí. Isso. Aí tu tá vendo que tem algumas pastas que ficaram em espanhol, né? Uhum. Então, eu vou te dizer como arrumar isso. Tá. Abre o terminal de novo. E faz um... XDG. Um... User. 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 E agora, cara, reiniciando já deveria aparecer em português. É, tem que reiniciar mesmo. É. É, mas a maioria aqui foi sossegando. Tá, legal. Vamos ver o wallpaper aqui que a galera pede também pra caralho? São todos assim, autorais. Olha só, Camboriú. Tá vendo? Ah, que massa, velho. Isso... Isso aí fui eu que tirei a foto, né? Que legal. É o mesmo, com o celular. Deixa eu tentar alterar aqui. Aí vai ficar mais bonitão, né? Ah, legal. Então, é tudo alterado. Isso aqui, galera, Camboriú é onde eu morava. Santa Catarina. Morei também. Ah. Essa aqui? Isso aí é do Uruguai. Caralho, tudo autoral, então. É. Isso aí também, no Uruguai. Sabia que faz toda a diferença isso, cara? É, são fundos simples, tá ligado? Mas faz diferença? Isso aí é em Santa Catarina. Carreteira. Isso eu não lembro onde foi. É verdade. Tinha bebido uma cervejinha, não? É. Não sei, cara. Ficou muito bom, cara. Parabéns. Deixa eu ver aqui. Aí tem o 3 do LXE, só. Que deixei. Isso é Uruguai também. Ah, faz toda... Isso aí é, acho que é na Espanha, tá? Um usuário que mandou. Nossa, que top, cara. Olha. Isso aí, não sei se é na Espanha ou no México, não lembro. Mas tem um usuário que mandou. Ele mandou o usuário também. Sim. Porra, Nico. Que ele mesmo tirou a foto, né? Bonito, cara. Vamos dar uma olhada aqui o que tem de... Tem algum aplicativo que você adicionou, assim, extras? Sim. Tem o navegador Midori, por exemplo. Mas é Midori 9, que eu mesmo compilei. Tá? Porque no Debian 11 e no Antix tem Midori 7. Que para mim já é meio assim, antiguinho. Ó, o Midori, ó, já fica como uma atualizaçãozinha. Não tá aqui no internet, ó. Ele ficou só na barra. Ah, barra. Pequeno erro para arrumar. Rapidão. Tá, o Midorão, então. Então, o Midorão para PC antigo, né? Deixa eu ver seu YouTube aqui. Não, vamos acessar meu site, pô. Galera, conhecer meus cursos. IsaacDF.com.br Você acessa lá, tem cursos de Linux e você vai... Você vai aprender pra caralho. Por um valor bem acessível. Já que a gente falou de browser, tu que mandou ver o Midori, velho. Oito cursos de Linux, tudo baratinho. Tá? Então, acessa lá IsaacDF.com.br. Tá, mas olha só. Tem pessoas que falam que no Midori não dá para ver vídeos no YouTube. É, eu já tive esse problema. Mas aqui já tá tudo instalado para rodar vídeos no YouTube sem problemas. Uhum. E tu pode até abrir um Agatopia agora e ver quanto eu consumo com Midori aberto. Oh, 259 MB só? É? Caralho. Cara, eu abro Firefox. Creio... Todo mundo sabe o que eu tô falando. Eu abro Firefox, cara. O meu consumo de RAM vai lá para 1.5 GB. Vendo um vídeo no YouTube, né? Que aí fica carregando um vídeo. Ele vai até tipo 600, 700, por aí, né? Uhum. E é isso aí. Tipo, a ideia é manter um sistema rápido, né? Entendi. Aqui tá demorando para carregar porque é a minha internet que tá virada num Jarbs. É, porque ainda você tá me transmitindo vídeo para mim. É, exatamente. Também. Isso é pesado. Vamos ver o Felipe Neto junto? Beleza. Legal, né, Único? Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar o Agatopia aqui para a gente ver. Cara, que paisagem lindo, velho. É... Mas não volta-se completamente. Deixa eu ver aqui, então. Acessórios, ah, bem seco, assim, né? É. Isso é bom. Isso é muito bom. Porque daí o usuário, o usuário, ele pode personalizar do jeito que ele quer, né? Isso. Por exemplo, aqui não tem LibreOffice, nem nada disso. Dá para instalar a última versão, a 7.3, ainda. Cn, Transmission, Escritório, Qpdf View. Isso. Outros aqui que a gente tem. A parte de USB... Isso. Vai no último. YouTube Video Player. YouTube Video Player. Cara, esse aqui, Nico. Eu vou só mostrar porque é perigoso, né? Só mostra, tá? Aí tu pode até procurar um vídeo, tá ligado? E vai abrir o MPV para quem não tem um computador potente, né? Ah, moleque. Para... Deixa eu botar aqui. Eu estou no início do Linux, deve saber. Ó, bacana, Nico. MPVzão, MPVzão é muito top. Para quem... Ah, o Nico sabe, né? Ele fez aí a... Sim. Ele que fez e montou o sistema, então ele sabe que MPVzão é feito para máquina antiga também, né? Eu uso bastante ele. Sim, mas isso aí do YouTube e assim pelo terminal, com certeza tem um script. Porque se tu pegar no terminal e escreve MPV, espaço e o link do YouTube, ele vai abrir? Uma pergunta. O usuário é um cara que gosta de poupar recurso, né? Tem ali a arquitetura meio a 64 bits, ele gosta de poupar recurso. A gente vê que o QS, ele poupa bastante recurso e ele quer jogar. Cara, tá facilitado para pôr uma Steam? Como que tá? Sim, tá muito fácil. Muito fácil. Ainda que eu tenho um vídeo no meu canal, onde eu falei que ia testar o low cost por sete dias na minha máquina principal. Cara, eu tenho um Ryzen 7, tá? Com 16 GB. Eu o instalei como o único sistema. Só que, cara, rodou tudo tão, mas tão bem, que essa semana ficou dois meses, mais ou menos, tá ligado? E aí eu conseguia editar vídeo, fazer live, virtualizar, jogar, fazer tudo, cara. Ainda outra coisa, eu quero te mostrar uma coisa muito top da hora. Para quem não manja assim muito no Linux. Sabe onde tem o menu? Sim. Do lado tem aí, tipo, entre a pasta e o menu. Ah, aqui. É isso. Centro de controle. Certo de controle. Isso. Ah, tem um Centro de controle. É. Se tu vai ali em rede, por exemplo. Onde? Em rede. Rede? Ah, rede. Isso. Aí, por exemplo, aqui usa o Kahneman, né? Tá. Que é o Network Manager que ele tem. Agora, claro, não vai aparecer um Wi-Fi pra você nem nada, mas... Por aí dá pra se conectar muito bem. Mas o que eu ia te mostrar... Espera aí, porque agora tá tudo em português, para mim... Acho que é em programas. Programas. Tá. Lojinha de... Tem lojinha? Isso. Aí tem instalador e desinstalador de programas. Vai ali. Ah, moleque. Tem uma lojinha simples, né? Tudo orientado para máquinas velhas ou de baixos recursos. Mas funciona muito bem, então... É. Aí abriu. Tá ligado? É isso que eu tinha tirado o sudo e a... Beleza. É tudo assim, tipo texto. Tá ligado? Mas aqui tem, por exemplo, para instalar o OBS, Kahneman Live, LibreOffice 7.3. É a última versão. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Ah, uma lojinha bem legal, cara. Deixa eu ver o OBSzinho aqui. Não era aí, mas tem... Se não tem para procurar ali em cima. Aqui em cima. Tá. OBS. Isso. Tá. Gravador de tela. Isso. Vou dar um instalar aqui. Hum... Legal. Então, para quem não mancha no terminal, né? Isto aqui é fácil. Tá ligado? Tô fácil pra caramba. Ele mostra a informaçãozinha, o que o cara precisa, né? Se agora abre um terminal, aí começa a instalar as coisas, né? Tá. Aí só tem que confirmar, né? Um simzão. E o Steam eu posso instalar por aqui também? Também. Vamos instalar pra ver, então. Ó, beleza. Processo finalizado. Sai do instalador? Não. Vê se tem Steam aqui. Ah, Steam tem sim, ó? É, tem sim. Instalar também esse negócio aqui. Não tem tudo, galera. Tá vendo que dá pra brincar muito bem, né? É, os programas principais tem. Mas também tem o gestor de pacotes Synaptic. Entendi. Que aí tem muita mais coisa. Aí tem o OBS. É bem fácil de instalar. Beleza, Nicão. Ó, o Steam tá funcionando, cara. E pelo terminal aqui. Funcionando. E pelo terminal, tá, galera? Pra... Mais rápido, né? Beleza. Ô, Nicão, eu acho que... Eu achei interessante essa distribuição aí, cara. Achei ela bem simples, minimalista e... Bem rápida, né? Bem interessante. Porque, olha só, agora já praticamente não tem distros prontas, né? Com LXDE. É verdade. Antes eu lembro que tinha o Lubuntu até o 18.04, né? Que era legal. Mas o Lubuntu ainda era mais pesado. Essa versão é velha. A 18.04. E, cara, eu tentei... Trazer algo parecido, só que... Para mim ainda melhor. E essa era a minha ideia, né? Já que também não tem distros assim, rápidos. Para computadores velhos. É, hoje em dia é LXQT, né? Cara, eu queria falar o seguinte, pra todo mundo. Quando a pessoa gosta do que faz... Eu sei que o Nico gosta bastante de software livre, Linux, OpenSoucer e tal. Quando o cara gosta do que faz, ele faz porque gosta mesmo, né? Ele faz com... Pra ajudar o próximo. Então é uma baita distribuição. Quem quiser testar... A gente tem ali o site, né? Isso. É o local.s.souceforge.io, é isso? Isso. Isso mesmo. E, cara, isso aqui é tudo de graça, claro. Eu não tô cobrando nada pra ninguém, entendeu? E quem quiser usar, pode usar. Bem assim, entendeu? É sem fim de lucro. Entendeu? É só por amor à comunidade e ao Linux e tudo isso. Isso é muito bom. Então o site aí, pra quem quiser baixar, fazer um teste, ele tá ali na descrição. Mais uma vez, o canal do Nico. Também vai estar aí na descrição, pra quem quiser acompanhar, dar uma olhada. É claro que é espanhol, né, Nico? É. Mas dá pra entender. Hablo espanhol. É. Nico, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Espero que apareça mais vezes aí, né? Ah, tomara. Galera, se você curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal. Deixa um like também. Não esqueça dos meus cursos. E teste aí o Lock OS. Abração pra todo mundo. E valeu. Valeu, Nico. Valeu. Obrigado. Tchau.